E aí galera, sejam muito bem-vindos a Raven Dawn Online, tá galera? Pra quem não sabe o que é Raven Dawn Online, eu falei um pouquinho desse jogo em um dos cortes do ar que eu falei em algumas das lives aí pra trás. Se você tá me acompanhando no YouTube mais tarde, o link vai tá aqui na descrição, tá? Esse jogo aqui é lindo, maravilhoso. É um jogo que eu tô esperando há muito tempo. Esse jogo, ele consiste em algumas pessoas que saíram da Cipsoft, que são... A Cipsoft é a empresa que produz o Tibia, que é o estúdio por trás do Tibia, tá? Então essas pessoas saíram da Cipsoft, entre eles tá um polonês, um brasileiro e tem mais um grupo lá. Mas o fato é, tem participação brasileira dentro desse jogo. E a galera saiu, tava descontente com o rumo que o jogo tava tomando lá. Então os caras saíram da Cipsoft e resolveram fazer esse jogo aqui, pegando o Tibia e colocando coisas que eles achavam que tinha que estar no Tibia há muito tempo. E que a Cipsoft não arrumava, certo? Além disso, galera, tem vários pontos que o jogo brilha. Na minha concepção, pelo menos até onde eles passaram as informações, até onde nós temos as informações, isso aqui será um MMO, de fato, sandbox, tá? Ou seja, o que você fizer no mundo, de fato vai ter influência de alguma forma, tá bom? Se você coloca mais dinheiro, se você compra muita coisa de uma certa cidade, aquela cidade fica mais rica. Se essa cidade fica mais rica, ela consegue expandir mais. Se você leva produtos, se você está abastecendo aquela cidade com os produtos, ela vai conseguindo expandir mais. Agora, se você não está fazendo isso, ou se de alguma forma o básico ali pra cidade tá sendo cortado, as coisas não estão acontecendo, a economia da cidade vai diminuindo. Então isso é um dos vários detalhes dentro desse jogo maravilhoso, tá bom? Eu já criei meus três personagens aqui. Esse cara aqui é um Defender, isso aqui é um Mago, isso aqui é como se fosse um Rogue. Eu quero que vocês discutam aí o que nós vamos jogar primeiro. Enquanto vocês vão discutindo aqui no chat, pra quem não sabe, eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa. O link também está na descrição pra você me seguir lá. E galera, eu quero mostrar aqui rapidinho como que é a criação de personagem, que eu achei bem interessante. Bem simples, o menu está bem simples. Não dá pra saber se vai ser isso aqui mesmo até o final do jogo ou não. Lembrando que a gente está em Alpha aqui, né? Erros vão ter, problemas nós vamos ter aqui. Então tem tudo isso aqui, tá? Aqui, galera, nós temos o Warfare, olha só. E nesse Warfare, nós escolhemos o que eles chamam aqui de Arquétipos, tá? Os Arquétipos, eles vão indicar muito como que é a progressão do seu personagem. Você pode misturar Arquétipos, não tem problema. Você pode misturar vários Arquétipos. Só que você tem que se lembrar que cada habilidade, cada Skill, vamos dizer assim, de um certo Arquétipo, você tem que ter uma certa quantidade de níveis dentro daquele Arquétipo. Então, se você colocar um nível de cada um e tal, não sei o que, você não vai pegar certas habilidades que são monstruosas dentro dos Arquétipos, tá? A ideia é sim, é você ter um Multiclass aqui dentro do jogo. Contudo, é importante você balancear isso mesmo. Lá no site, salvo engano, eles montaram um construtor de ficha lá dentro do site. Então, é muito legal. Dá pra brincar lá um pouquinho pra saber até que nível você vai, quanto de poder você vai ter e coisas desse tipo. A primeira coisa que você tem que entender, o jogo, ele tem alguns... Algum... como que eu vou chamar isso? Alguns atributos, tá? Cada personagem tem alguns atributos. E dependendo do Arquétipo que você tá subindo, o nível que você pega naquele Arquétipo, ele sobe determinados atributos. Por exemplo, o Warfare, que é um dos Arquétipos aqui, né? Como se fosse o Bárbaro. Aqui dá pra ver, por exemplo, como que ele funciona. Olha só, galera, achei muito legal isso aqui. Como que é o esquema das magias, ó. Se a gente pegar essa magia aqui, por exemplo, eles colocaram um videozinho aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui no canto. É sensacional isso aqui, galera. Isso aqui, todo MMO deveria seguir isso aqui. De verdade. Todo jogo que tem criação de personagem, deveria seguir isso aqui, ó. Isso aqui é... Assim, os caras mandaram muito bem. Isso aqui é o Herói Clip e tá mostrando ali como que o Herói Clip funciona, tá? Isso aqui deveria ser obrigatório pra todo jogo que tem criação de personagem. De verdade. Mas, tirando isso, que eu tava contando aqui pra vocês, que todos os arquétipos, Warfare, Archery, etc, etc, eles te dão algum bônus. Então, o bônus aqui do Warfare, por exemplo, é aumentar o Might, que é o seu poder, em dois a cada três níveis. Então, a cada três níveis que eu pego de Warfare, eu ganho dois de poder. Poder é dano bruto mesmo, é dano de porrada mesmo, tá, galera? Agora, Arquearia, por exemplo, a cada três níveis, eu pego um de poder, né, um de dano e um de Winslow, tá? Eu não me lembro exatamente onde o Winslow, ele... ele influencia, mas eu sei que, para os arqueiros, influencia muito e tem alguns outros personagens mais magos ali também que influenciam bastante. Shadow, a cada três pontos, você ganha dois pontos de destreza, tá? A proteção, a cada três pontos, você ganha... você ganha um ponto de poder e de destreza. Por exemplo, Wizardry, a cada três níveis, você ganha dois pontos de inteligência. Então, galera, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui para vocês? O seu personagem vai depender muito de qual arquétipo você está evoluindo no momento. Você pode escolher... Isso eu não tenho completa certeza, mas eu sei que você pode misturar arquétipos aqui dentro do jogo, tá bom? Então, eu já criei alguns arquétipos iniciais aqui. Esse cara aqui é Protection, o Aka. A Arches, ela é Wizardry. E esse cara aqui é Shadow, tá? Galera, o que vocês querem que a gente jogue para vocês verem primeiro? Vou deixar vocês escolherem isso aqui. Querem ver o Knight primeiro? Então, vamos logar aqui com ele e vamos ver o que o jogo nos espera. Galera, eu nunca, nunca, nunca loguei no Raven Down Online, tá? Essa é a primeira vez e eu estou aqui com vocês. Eu estou feliz por isso, de verdade. Vamos dar uma olhada aqui no que está rolando. Então, sejam bem-vindos ao Raven Down. Uma nota rapidinha. O Raven Down está no estado alfa, como eu disse para vocês. Então, você pode experienciar alguns bugs, alguns problemas no server, alguns crash de cliente, coisas desse tipo. Então, assim, eles pedem desculpa por isso, etc. Enfim, né? Vou falar HiDarePup para o Bandit, que é esse cachorrinho aqui. Ou vou falar What the... What the fuck, né? O que é isso? Tem um cachorro falando comigo. Ou simplesmente, sai daqui, cachorro. Vamos falar HiDarePup. HiDarePup. Que bom que você acordou. Ok, etc. Beleza. Pera, você realmente está falando? Sim, sim. Eu sou um cachorro falante, tá bom? Supere isso. E vamos logo que tem muito a falar aqui. Um barco foi levado para cá. Foi uma longa jornada. Onde eu estou? Você está em... Você está em Slums, fora da cidade de Ravencrest. Para ser exato, bem-vindo a Raven Down. Eu sou o Bandit. Um garoto bom. Um bom garoto. Ele está falando aqui prazer em te lamber. Ah, muito bom. Quer dizer, em conhecer você. Muito bom, galera. Eu estou aqui para te ajudar e te orientar. Considere como uma... Uma festa de boas-vindas. Não posso te esperar para te mostrar ao redor. Você veio simplesmente na hora certa. Tem alguns porcos correndo em todos os lados. você pode livrar deles para ter um pouquinho de diversão. Então, por onde eu começo? Primeiro, você tem que se familiarizar com os controles, etc. Enfim. Porcos! Oh, God! Porcos! Como é que... Socorro! Mata! Porrada nele! Boa! Segura o do Serjão! Tanca aí! É nóis! Serjão, estou aqui! Relaxa! Corre não! É nóis! O Aka já começa o jogo dando KS, né? Aí é um craque. Yes! Beleza! Matei os caras, tal. Tranquilo, fez o caminho. Yes! O Serjão achou, né? Porque ele saiu correndo com os porcos, galera. Ah, muito bom. Aí ele falou alguma coisa que provavelmente eu deveria ter lido, né? Acabei não lendo. Tá bom. Escolhi aqui no inventário. Eu tenho umas Infusion Basics ali. Aqui estão os meus atributos, tal. Não sei. Não estou... Não estou certo nesse inventário. Para mim, a fonte é feia. Para ser muito sincero, tá? A fonte deixou o negócio... Sei lá, não sei. Para mim, a diferença de fonte aqui com essa daqui está... Ah, não está legal. Galera, Infusion é o jeito de você progredir com o seu equipamento aqui dentro do jogo, tá? Eu li um pouquinho sobre Infusion, assim, só do que se tratava. Eu não sei como que ele funciona exatamente. Eu só sei que é um esquema de fazer um upgrade de equipamento. Vamos até olhar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. se eu colocar isso aqui. Ou de cá. Ok. Se eu fizer o Infusion dele, o AP dele vai para zero, o DP vai de seis para oito. Exatamente. Isso aqui vai me custar algumas moedas para fazer, tá? Então, de fato, sim. Era a parte dos equipamentos aqui. Por enquanto, eu não vou fazer nada, tá, galera? Vamos seguir o caminho aqui. Tranquilo. Aparentemente, eu não tenho mais missões e agora nós estamos livres para explorar, de fato, o sistema, tá, galera? Vamos continuar aqui. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Profissões. Ah, que coisa mais linda. Nossa, galera. Olha isso. Blacksmith, carpentry, weaving, cooking, breading, mining, woodcutting, farming, husbandry, e fishing. Um monte de coisa legal aqui, galera. Um monte de coisa legal. Habilidades. Sintetizar um monte de coisa. Shine, mend. Tenho a mínima ideia para que servem essas coisas. E as habilidades de pescar também, né? Interessante. Craft. Ainda não habilitei o Craft. Não consigo clicar lá. Trade Packs, que é onde o jogo brilha. Ainda não tem isso. Raven Cards. Isso aqui vai ser bem interessante, tá? Tem toda uma pegada. Tem toda uma estrutura montada em cima dos Raven Cards. Isso aqui vai ser bem legal. Ah, reclamando, né? Falando do bendito. World Map. Cara, que mapa bonito. Que mapa bonito, na real. Ó, as torrezinhas aqui e tal. Que mapa bonito. Contar o up e as quests. Cara, até agora eu só fiz uma quest, né? Era uma quest que basicamente era pega, mata, mata alguns monstros. Nada demais. Up, assim, são coisas que não dá para avaliar ainda, né? Porque como está em alfa, isso aqui vai mudar muito. É melhor avaliar aqui como que está o gráfico, se está decente, né? O menu. Menu parece que, assim, está ok. Tem coisas aqui a se melhorar. Eu já comentei que eu não gostei muito das fontes, de algumas coisas aqui do jeito que eles colocaram. Eu acho que poderia dar um pouquinho mais de carinho para essa parte, tá? O gráfico está bacana, a movimentação está bacana. Quando você se movimenta, você faz barulho, que é legal, né? Às vezes o barulho some, igual sumiu agora. Enfim, tem alguns detalhezinhos aí, né? Algumas coisas que a gente já conseguiu perceber. Ó, som ambiente, está vendo? Legal, né? Árvore de magia. A gente está quase no segundo nível. Ah, então é aqui o nível. Tá bom, ok. Legal. Ah, então dá para fazer só a mistura de três classes. Perfeito. Então, no máximo, as três classes aqui, né, galera? No máximo, as três classes. Como que eu contei para vocês, conforme você vai evoluindo, você vai conseguindo descer aqui para as próximas skills, tá vendo? O negócio está aqui do lado. Tem um outfit. Será que eu consigo mexer? Esses aqui são os outfits prontos, né? Legal. Ficou uma porcaria. Mas pelo menos a gente descobriu como é que mexe no negócio. Malandrinho. Ó, um sapo. Nível 14. Oh, God. Tudo bem que ele está... Oh, Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre gritando. É um Battletoad. Ouch. Nossa, galera. Vamos ver se dá para encarar. Assim, eu nem dou dano nele, né? Pura verdade. Cara, os comandos estão muito parecidos com o Tibia, tanto que eu estou jogando igual se joga Tibia, sem ver, tá? Até a parte de virar aqui, o personagem, coisas desse tipo, está bem, bem, bem parecido. Não tive dificuldade nenhuma até agora. Uma visão da hora, né? Achei da hora também. Não vi comida dentro do jogo, galera. Não vi se precisar de comida para estar regenerando, coisas desse tipo. Não vi isso. Não sei se vai ter. Não sei se é a intenção colocar. Beleza. A gente ganhou bastante coisa ali. Você abre loot? Não. O loot cai automático, tá? Aqui está a grana. Aqui está a Infusion. Inclusive, vamos brincar aqui. A gente está parado, né? Não estamos fazendo nada. Vamos brincar aqui um pouquinho na Infusion. Eu quero... Eu vou voltar aqui para o Inventory. Na arma. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Infusion. Coloquei a run tab. Precisa de experiência e tal. Dá mais 40. Não sei exatamente o que é essa experiência aqui. Mas o AP dela vai de 6 para 8. Deve ser bom, né? Sei lá. Faz Infusion. Não pode ser revertida. Quer mesmo fazer? Não sei. Quero ver como é que funciona. Fizemos. Gastamos o negócio. Fiz o Infusion nisso aqui. E agora isso aqui continua com 6. Já está. Alguém? Alguém? Ah! Está bom. Está bom. Então eu preciso de 300 pontos de Infusion. Para evoluir um nível. A minha massa. Está bom. Agora eu entendi. Está bom. Está bom. Está bom. Legal. 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 Gostei. Continuar a nossa batalha aqui contra os Battletoads. Lembrando que se a gente achar 2 tem que correr... Opa! Aquilo ali é diferente, hein? Aquilo ali é assassino. Infelizmente apertando barra de espaço... Oh! Fala sério. Não, pô. Vem só você? Não, né? Obviamente não. E o outro ali está me... Ouch! Oh, God! Não! Ai, ai, não! Socorro! Corro gritando! Ai, meu Deus! Ufa! Estou no nível 5 já? Estou, é? Estou não. Nível 3 agora. Ah, indo para o nível 3, na real. Opa! Achei elfinho aqui, hein? Zona de elfinhos. Ó! Hã? Elfinho, hein? Ó o Godo. Corro gritando. Meu Deus, tem mais de um. Nossa! Ele bate muito doido. Pera aí, amizade! Não, pera aí! Eu gosto de ser de sapo. Eu não gosto de elfo, não. Nem de elfo eu gosto. Estou tranquilo que nem de elfo eu gosto. Socorro! Ai, meu Deus! Acorde! Tá, se eu ficar batendo num, ele fica atrás de mim. Ups! Ah, eu tenho que clicar com o botão direito mesmo? Seja bem-vindo! Cara, é o Fritz. Vamos ver se a gente acha a nossa primeira questline aqui. Ah, eu vi falar que você tem um trabalho pra mim. Hum, bom, isso é verdade. Vivendo aqui, na periferia, não é muito fácil. Você deve estar faminto por dinheiro. Ah, eu definitivamente poderia tirar uma ajuda disso. Ok? Por que não? Quando lança esse ano, cara, eu acho que existe sim uma proposta pra se lançar esse ano, meu querido. Ah, o que eu tenho certeza, Richard, é que os betas estarão disponíveis esse ano pra todo mundo que comprou algum tipo de pack deles, tá? Eles tem lá o pack gold, pack diamond, coisas desse tipo. É bem caro, tá? Não vou mentir, é bem caro. Mas, mas eles tem, tá? Então, vocês podem comprar. Se alguém for comprar, eu deveria ter disponibilizado o link aí pra vocês, eu acabei esquecendo. Vocês podem usar o meu link, salvo engano, tem um pouquinho de desconto. E também, vocês vão me dar moral falando que conheceram o jogo através do meu canal, né? Isso vai ser bacana. Então, eu tenho que explorar os horredores e matar 10 ratos. Ok. Matar 10 ratos que estão no chão, né? Não, acima do chão. Não below ground, sim above ground. Ok? Vamos achar esses ratos aqui e vamos ver se vai contar. É por aqui, aparentemente, eu consigo subir. Oh God! Tá bom, né? Porrada na cara. Gosto muito do áudio, galera. Vem em português também? Cara, eu acho, existe uma enorme chance, porque tem um brasileiro lá no meio do desenvolvimento, tá? Em particular, tem muita gente do suporte deles que fala português. Então, assim, estou certo que vai vir? Não, não estou certo. Mas, assim, muito provavelmente vem. Vamos derrubar esse também. Derrubado com sucesso, avançamos em nível aqui. Tamo junto. Vamos lá para o Fritz e vamos entregar a nossa missão. Uma das coisas que vai ser legal, galera, é o seguinte. Porque uma vez que conversar com os NPCs faz muito sentido dentro desse jogo para você descobrir as coisas dentro do jogo. Isso é muito bom para criador de conteúdo, galera. Isso é muito, muito, muito bom para criador de conteúdo. Vai fazer muito sentido. Como que você pode viver com tais criaturas? É, como? Não é como se eu gostasse, né? Afinal de contas, eu estou pagando você para dar um jeito neles, né? Ok, agora ele está falando dos ninhos. E agora tem que matar cinco rats dentro das cabines, ok? Legal. Então, beleza. Mais uma missão. E é isso, né, galera? Tamo junto, infinito. Muito obrigado, de verdade. Isso aqui foi um pouquinho de Raven Dahl. Já deu para ter uma ideia. Deu para ter uma ideia do menu, né? Principalmente. Deu para ter uma ideia do que eles esperam aqui para os personagens. Eu ainda não consegui abrir um negócio de reputação. Mas aqui tem a parte de Spelltree. Que é uma das partes mais interessantes dentro do jogo. Infelizmente, a gente ainda não pode mexer com os trade packs. Que eu acho que é uma coisa também que vai adicionar muito para o jogo. E também tem a parte do Raven Cards. Eu vou até dar uma lida sobre os Raven Cards de novo. Para eu entender de novo como vai funcionar. E é isso, tá, galera? Agradeço muito quem ficou até agora. Valeu demais para todos vocês. Tamo junto. Aquele abração do Aka. E fui. Tchau, tchau. Valeu.